Aí galera, segundo vídeo, estamos saindo aqui da Marginal Tietê, pegar Castelo Branco aí, em Guadalhau, são 4h40 da manhã, dia 26 de junho, dia 26 de 2015, Marginal Tietê, São Paulo, Estado de São Paulo, vamos jogar aqui por cima da ponte dos remédios, pegar Castelo Branco, e aí depois eu vou dar anel no sentido sul, o movimento já começa a crescer nesse horário, esse aqui é o segundo vídeo que eu estou fazendo, meu primeiro ali, esse horário já começa com um movimento bastante forte, Aqui a gente sai da Marginal, tem bastante plagas, explicando São Paulo, é bastante complicado, mas é bem explicado, porque a ponte dos remédios, a gente passa por baixo, Aí vamos aqui na frente, já vamos pegar o pedestal, Castelo Branco, quando vem Castelo Branco, no sentido interior, Barueri, Jandira, Sorocaba, e lá, lá, só que ali no pedágio a gente já sai, sai e pega o rodanel, fica na faixa da direita, né, fica na faixa da direita, né, já passamos, já passamos, já passamos, a Marginal, Aqui já é Castelo Branco, tem as plaques do Ticando, Regis, Migrantes, Carapicuíba, Tamboré, Alphaville, Jandira, Sorocaba, Baruiri. Bem explicadinho, aquelas plaques indicando as direções, Descarreguei lá em Mogi das Cruzes, Aí fui dormir cedo, era umas sete e pouco, não tava conseguindo pegar no sono, mas consegui dormir. Já planejando esse sistema, dormi até umas três horas da manhã, daí saí de madrugadinha, Pra não pegar trânsito na marginal, foi como eu planejei, era pra ter acordado um pouco antes, Acordei era três e meia já, mas mesmo assim não peguei trânsito não, tá bom. Nós estamos aqui já na Castelo Branco, no sentido interior, ali no Rodoanel, na metade a gente sai, pega o Rodoanel, no sentido Regis, Migrantes, Aqui é a pista expressa da Castelo Branco, Esse pedaço aqui é feito com concreto armado, eu acho que não é o asfalto tradicional não, E tem um pedágio logo na frente, ó, Essa aqui é a pista pedagiada, a gente vai pro interior de São Paulo, né, Castelo Branco, São Paulo e Rio de Janeiro, pra mim, pra andar com caminhão, tinha que ser arriscado no mapa, Eu não gosto, prefiro andar mais pros interiorzão e pros mato, Cidade do interior, agora, essas capitais ainda é fácil não gente, Além do risco que você corre de assalto, etc, é muito transtorno pra você, Trânsito, olha, é complicado, ruas apertadas, fazer entrega na cidade, olha, tem que ser ninja mesmo, viu, não é fácil, Olha aqui ó, o pedaço é grande, isso é uma fonte de dinheiro aqui, pelo menos, né, Mas tem quantos milhões em troços não rendem, né, Se aí chegar a época de feriado, a fila fica lá na marginal, ó, É dinheiro vivo entrando, não tem fiado, não tem amanhã ter pago, não tem, Assim, tem uma galinha aí, hein, O cara veio de tirar o caminhão da cancela e botar pra frente, se não fica parado, Ele tá meio translovado ali, não dá buzina, não gosta, Ó, aqui galera ó, deve ser sair pra essa pequenininha aqui ó, Você sai ó, Aqui morreu um parceiro aí da dor, né, Nessa alcinha aqui ó, vazio, Ele entrou, não sei, velocidade, evidente né, Entrou aqui, tombou aqui ó, tombou em cima dessa mureta aí ó, E caiu do banco, caiu em cima do vidro, parece que cortou um pescoço, Só foi assim, morreu aqui, Nessa alcinha aqui é, 40 quilômetros, Tava doido pra ir embora, né, faço, Desceu o sarrafo ali, Acabou morrendo aí, Bateu ali, tomou, caiu do banco, caiu em cima dos carros de vidro, do paraliso, Não sei como é que foi, mais ou menos isso, Ficou preso, Na janela, quebrou, alguma coisa, não sei como é que foi direito, Ficou preso, Ficou preso, Ficou preso, Aí galera, agora já pegamos o Rodoanel aqui ó, Ficou suce agora, Vou pegar aqui no sentido Regis, Aqui se você sair, A direita se pega também pra Iagoera, Bandeirantes, se quiser, Aqui a gente vai pra, Em sentido, Imigrante, A Chieta, Eu não vi a Regis, Vai cata porrada, Esse Rodoanel aí também, Que é, Não é fácil não, Fica quando você vê umas cacetadas, Ficou, Não sei quando é que eu vou postar esse vídeo aqui galera, Vou postar sábado, Ou hoje, Na noite, Que é sexta-feira, Mas, Deixando registrado aí pra vocês aí, Eu tô passando aqui do ladinho de Carapiguiba, Que fica aí as, À direita do vídeo, Tentando sair né, Se livrar desse trânsito aqui, Não pode pegar a rodovia lá e ir embora, Um, Tá, Tá entortado aí, Cacadão, Quebra-cacado, Só, Cacadão, Rosalel, Maricó, no sentido Vestim, tem um sentido bacana Sentido Mauá Também, na cada trânsito Está o vento, vocês estão ouvindo o barulhão do vento aí, o vento forte O vento e oitenta aqui Deixa eu errar a barra Quem começar novo, a gente vai passar por cima Gente, não pare nesse escondanel aí, de jeito nenhum Só se for muito necessário Evite parar aí com isso aí, roubo de caminhão Roubo de carga Está muito roubo aí, não pare de jeito nenhum Só se for obrigado mesmo, meu filho O pessoal quer ficar dizendo Ah, a carga está caindo, olha lá, o pneu está furado Olha o negócio lá atrás, está arrastando Não pare, não pare para ver não Embora Vai embora Vai parar lá na frente da polícia rodoviária Para ver se tem alguma coisa Não entra nessa não Vamos lá Vou ir aqui Si Sim Lógico Es верiu Si Fude Ontem lá na Barra do Turro o cara derrubou não sei o que, não sei se era a Calca, que era um negócio branco lá Tava chovendo lá, mas eles esparram outro dia na pista Mas não tinha um que não passava lá que sujou tudo o caminhão lá na pista Um leite branco, um pó branco, daí molhou com a chuva Todo mundo que passou lá melecou todo o caminhão daquela tinta branca Na Barra do Turro o sentido de São Paulo E aí galera, estamos saindo já quase Da Rodonel Deixa um abraço pra vocês aí, obrigado vocês curtirem o vídeo Obrigado por você estar acompanhando o canal aí Dá um joinha, dá um gostei Comente no vídeo, compartilha Chama a galera aí Vamos bombar o canal aí, já tá com mais de 25 mil inscritos O canal tem o propósito aí de mostrar o dia a dia da gente A noite da gente, a madrugada, a madrugada da gente E um pouco do que é a vida do caminhoneiro O nome já diz, é diário de bordo de um caminhoneiro É o meu diário, o meu dia a dia É, como já falei em vídeos anteriores Tem vários outros profissionais que trabalham Outras formas, outros caminhões Trabalho em madrugada, trabalho em pedreira, canaviais Então, modifica um pouco E esse é o meu dia a dia, é o meu diário de bordo Que eu passo, que eu vejo de interessante Que dá pra mostrar pra vocês, eu tô mostrando aí O intuito do canal é esse Não tem nenhum tipo, a maia de qualquer outra coisa Ensinar um pouco do que a gente sabe Pra quem tá indo pra estrada Mostrar o caminho, mostrar as paisagens, etc É uma terapia pra mim, eu gosto É como se vocês estivessem tudo aqui comigo Se comunicando, falando Pra mim é muito bom isso aí Pra mim serve como se fosse uma terapia Pedagem aqui Valeu galera, um abraço Bom final de semana pra todo mundo aí Chique, bacanizado né? Tchau